Nesse programa de hoje, com o nosso bate-papo sobre terapia ocupacional. A gente vai entender o que é e quais os benefícios para os idosos. Quem tá aqui, gente, pra responder todas as nossas perguntas é a Scarlett Murara. Ela que é terapeuta ocupacional e veio responder todas as nossas questões. Scarlett, boa tarde pra você. Boa tarde, obrigada, Maria, estar aqui, não ver mais, né, tendo esse espaço em estar falando da terapia ocupacional e contribuindo também pra sociedade. Obrigada, a gente que agradece a sua presença, Scarlett. Primeiro, antes da gente falar dos benefícios para o idoso, vamos explicar o que é a terapia ocupacional? Bom, a terapia ocupacional, ela trabalha com autonomia e independência do ser humano. Isso é, tudo aquilo que você faz no teu dia a dia, desde escovar os dentes, desde você pegar um carro, desde você conversar com outras pessoas, essas são áreas ocupacionais, onde o terapeuta ocupacional, ele vem de intuito a trabalhar e a desenvolver isso no ser humano, tá? Imagine que uma pessoa não consiga mais escovar seus dentes, ou não consegue mais colocar sua própria roupa, coisa que tempos atrás ela conseguia. Isso é, quando ela teve um AVC, ou quando ela adquiriu alguma doença, também neurodegenerativa. Ou pela própria idade, né? Ou também pela própria idade, que a pessoa vai perdendo esse manejo, né? Que antes essa facilidade que ela tinha antes, agora não tem mais. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai mostrar estratégias e recursos com que ele consiga desempenhar essa atividade o mais sozinha possível, né? Que entra daí a independência, que é o alvo, né? Que todo mundo quer, né? E a gente só dá valor quando perde e depois começa a restaurar e ver, olha, eu consigo fazer de novo isso. E é claro que ela pode ser, pelo que você está explicando aqui pra gente, pode ser aplicada pra pessoas de várias idades, né? Mas aqui hoje a gente vai falar, então, dos idosos, que eu acredito que seja uma das áreas que vocês mais atuam mesmo, né? Por conta dessas habilidades, enfim, dessa capacidade que vocês querem retomar, pra pessoa retomar essas habilidades. Mas aí, como é que funciona? Como que é uma terapia, por exemplo? Como é que funciona uma sessão de terapia? Explica pra gente. Bom, uma sessão de terapia ocupacional, ela engloba todas as questões, né? Que a gente já falou da terapia ocupacional, onde a gente vê o indivíduo, as suas necessidades, em cima disso, ah, eu nunca na minha vida, eu não sei costurar, ou eu não sei mais, eu não sei pintar. O terapeuta ocupacional vai usar essas ferramentas, que são ferramentas ocupacionais, e vai viabilizar pra ele esse retorno, essa identidade que ele perde, né? Resgatando essa autoconfiança e mostrando que há capacidade sim, né? E a terapia ocupacional pode ser em grupo, pode ser individual, pode ser a domicílio, pode ser em clínica. Ah, essa é uma dúvida legal, porque a gente escuta muito falar das clínicas, né? Que tem, por exemplo, nas clínicas, tem uma salinha que você pratica a terapia ocupacional, né? Com os terapeutas. Mas em casa, por exemplo, se o idoso não tem condição de ir até uma clínica, ir até um hospital, esse trabalho pode ser feito dentro de casa? Pode ser feito em casa e até porque o terapeuta vai ter um olhar mais voltado das suas necessidades. Olha, aqui nesse teu banheiro seria interessante a gente colocar uma barra pra evitar a questão de quedas, né? Que é um outro ponto também que o idoso, ele apresenta muito pra gente a questão de risco de queda, né? E o terapeuta ocupacional vai estar viabilizando isso de uma forma em conjunto com a família. Ah, não dá pra ele colocar uma barra assim de nox. Ah, vamos adaptar, então vamos colocar dentro das condições de vocês uma barra que seja acessível, mas dentro das condições, né? Entendi. Uma dúvida que a gente tem que eu acredito que cabe muito nessa área de atuação de vocês é para os idosos com Alzheimer, né? Porque é uma área que você precisa estar o tempo inteiro estimulando, né? E serve também, vocês atuam muito com isso também, com esse público? É um público bem diversificado porque além de ter a doença neurodegenerativa, tem as alterações comportamentais também, né? O idoso antes ele fazia, mas daqui a um tempo ele não vai mais fazer. Então, o que que é aí que entra o terapeuta ocupacional? Ele vai estar resgatando, mostrando e treinando aquela ocupação com ele, treino de vestuário, né? Treino da alimentação, onde ele vai viabilizar essa sequência, essa rotina que com o tempo vai se perdendo. E deixar ele fazer sozinho, que é um ponto importante do ser humano, né? Essa ocupação e essa independência que é fundamental. Dá para dizer também, Scarlett, que por exemplo, num estágio muito avançado da doença, do Alzheimer, ainda cabe fazer uma terapia como essa? Sim. Porque a gente sabe que o Alzheimer chega num ponto que a pessoa já está bem debilitada, né? Já para fazer as vezes do dia a dia mesmo, né? As atividades do dia a dia já fica muito difícil. Nesse sentido, cabe também fazer essa terapia. Sim, a terapia ocupacional, ela está desde quando você nasce até quando você morre, né? E entra a outra parte da terapia ocupacional, que é a parte de cuidados paliativos. Onde o terapeuta ocupacional, ele vai viabilizar, mostrar, ah, vamos ajeitar o espaço, colocar o melhor posicionamento da cama, o travesseiro para não dar mais escara. Então, tudo isso vai viabilizando para o familiar e também para o idoso um melhor conforto nesse momento que não executa mais as áreas ocupacionais e executivas também. Scarlett, agora, quando saber a hora de procurar um terapeuta ocupacional, né? Quando você fala, não, acho que agora realmente está precisando da ajuda desse profissional. Como saber a hora? Olha, vem a questão das áreas ocupacionais, mas não precisa exatamente, ah, quando só então eu tiver uma limitação, quando eu não conseguir mais abotoar a minha calça, quando eu não conseguir mais saber para onde eu estou, para onde eu vou, mas sim, você pode começar já a fazer a questão preventiva, estimular o cérebro, né? Não adianta a mesma coisa. Antes de ter o Alzheimer, você já estimular a prevenção mesmo dessa doença, né? E a mesma coisa, eu comer arroz e feijão todo dia, né? Se eu comer arroz e feijão uma hora, vai me cansar. Então, o cérebro é da mesma forma, eu preciso viabilizar coisas interessantes para o meu cérebro, para ele ficar mais instigado e desenvolver novas estratégias de conhecimento. E isso vai reforçando, é uma musculação para ele até, né? Precisa ser treinado, trabalhado, malhar o cérebro mesmo todos os dias. Com certeza, a única coisa que a gente não consegue pegar o cérebro e falar, opa, melhorei hoje, né? É uma coisa diferente, então, assim, a terapia ocupacional, ela vem em passos mais devagar o processo, né? Então, isso, para quem está vendo, é mais demorado, mas há um retorno a longo prazo de qualidade de vida. É legal, gente, que a Scarlett, junto com outros, quantos? Terapeutas. Foi com outros 15 terapeutas, gente. Ela escreveu esse livro aqui, ó, Atividades Cognitivas e Dinâmicas de Grupo para Idosos. E eu estava dando uma folhada aqui nesse livro, gente, tem uma série de atividades que eles propõem para os idosos mesmo. E são coisas que a gente não imagina. Tem coisa desde criança que eles fazem, né? De coisas infantis, brincadeiras infantis, como o jogo da memória, dominó. Só que tudo isso de uma maneira que foi pensado para o idoso. E isso é muito bacana. Por exemplo, o dominó, eu estava dando uma olhadinha aqui, ele é feito em tamanhos maiores. Porque o idoso, às vezes, já está com a visão um pouquinho debilitada, né? Enfim, foi tudo pensado dessa maneira para o idoso. Isso é muito bacana. E tem uma série de atividades, que eu acredito que, assim, a pessoa, a família, em casa, tendo um livro desse, já consegue ajudar também e estimular dentro de casa, né? Sim, sim. E isso é legal porque, assim, são materiais de baixo custo também. E que, assim, foi uma visão feita por terapeutas ocupacionais, assim, a proposta foi de jogos e dinâmicas dentro de um contexto para fazer o idoso ser um ser pensante. Que é o principal disso tudo, né? Não infantilizar, que muitas vezes a gente acaba infantilizando. Ah, meu vovozinho, ah, meu queridinho. E a ideia é tornar o idoso pensante. Ele executar a atividade. Não tratá-lo como uma criança. Não, né? Mas, assim, que ele viabiliza a questão do pensar. E as propostas vieram com isso. De enxergar a área que ele desempenhava. Tem atividade de música, tem atividades mais elaborativas, né? Que faz ele buscar essa autonomia dele. Muito legal, gente. E para encerrar, então, essa entrevista, chegou uma pergunta de uma telespectadora, a Nádia Betina. Ela disse assim, como eu identifico a necessidade de um terapeuta? Ela mandou isso aqui para a gente. O que a gente pode dizer, Scarlett? Bom, o paciente, ele apresenta, acusa algumas áreas que ele não consegue mais executar. E aí que a gente começa a investigar e encaminhar para um terapeuta ocupacional para fazer uma avaliação. Aí, nessa avaliação, o terapeuta ocupacional, ele vai ver. Opa, ele está acusando nessa área, ele está precisando disso. Não precisa ser exatamente encaminhado por um médico. A própria família, ela está começando a observar que o idoso, ele não está mais fazendo as coisas que ele fazia antes. Ah, antes, a minha mãe, ela gostava de fazer bolo, agora não gosta mais de fazer, né? Ela conseguia varrer toda a casa, agora não está mais interessado. Opa! Já pode ser o momento de procurar. De estar procurando. Muito bacana, Scarlett. Obrigada pela sua presença, pela sua entrevista. E está aí, gente, quem quiser procurar, você pode passar seu Instagram, se alguém tiver interesse para você passar o título do livro aqui. Pode estar me procurando no Scarlett Murara, o meu Instagram, ali onde eu vou estar passando maiores informações e detalhes referente do livro também. Muito obrigada, Scarlett. Obrigada, Esther. Obrigada, Esther.